Fala, pessoal, tudo bem? Bom, mês de agosto, a gente já falou de algumas outras carteiras aqui do banco, a gente esteve aqui na semana retrasada, eu acho, ou passada, enfim, com o Cadu Siqueira, nosso estrategista global, e hoje a gente vai falar da carteira ISG, e ninguém menos do que Rafa Ladortas aqui comigo. Bom, Rafa, um mês super animado para o mundo do ISG também, olhando até como benchmark de referência, de forma geral, as ações que estão dentro desse grupo performaram relativamente bem no mês passado, olhando o mundo do ISG como pano de fundo, mas eu sei que você também já adiantou aqui no spoiler, a gente teve algumas mudanças na carteira, uma delas, inclusive, também já trazendo outro spoiler aqui, entrou na carteira, na Tempsink, a carteira mais líquida que o Cadu toca. Você quer falar um pouco mais sobre essa empresa? Distribuição de combustível, mas também com uma outra vertente, uma história super legal de crescimento? Quem seria? Seria a Vibra. Ótimo, Vibra Energia. Vibra Energia. Conta um pouco, porque a Vibra até, quando a gente lá atrás, que era então BR Distribuidora, era basicamente uma operação de distribuição de combustível clássica. e teve uma mudança importante de norte estratégico, direcionamento estratégico, ela está cada vez mais se tornando uma empresa mais diversa, nesse mundo realmente de renováveis, com questões de sustentabilidade cada vez mais em voga. Conta um pouco mais para a gente dessas iniciativas e o que você entende que são os principais pilares do mundo ISG na Vibra, por favor. Tá bom, vamos lá. Bom, acho que para começar com a Vibra, ela tem um relatório anual, esse relatório ele é auditado, como a gente já falou aqui em vários outros vídeos. Empresas que têm relatórios auditados é uma prática incomum aqui no mercado brasileiro. E o que faz a Vibra ser ISG? Ela já se declara na sua página praticamente 2, 3 do relatório anual, que a função dela é ajudar na transição energética. Ela quer ser um veículo e ela quer ser protagonista da transição energética. Isso a gente acha muito interessante. A gente também acha bem interessante a forma como a Vibra está dialogando com a digitalização, com a inovação. Então, ela criou, primeiro, ela começou um programa muito forte de conscientização e segurança da informação. Então, com programas, treinamento, engajamento, comunicação interna. Olhando um pouco para a inovação, ela lançou ano passado um hub de inovação, que ele chama um hub-collab, que ele está olhando para novas empresas, novos projetos que estão desenvolvendo modelos inovadores e sustentáveis, com temas como fonte de energia, mobilidade, operações e outras técnicas, que têm tudo a ver com o modelo de negócios da Vibra. A gente também destaca a agenda no S, no social. Duas iniciativas super interessantes. Saúde e segurança do trabalho é muito importante para esse setor. O que eles fizeram? Eles fizeram um óculos inteligente, em que aquela pessoa que está acompanhando a operação consegue fazer uma transmissão ao vivo daquele operador do caminhão. Então, ele consegue ver qual o tipo de risco, qual o tipo de situação que o caminhoneiro está se colocando. Então, isso é usando, sabe, um pouco o saldo de segurança do trabalho com inovação, que a gente acha super interessante. Na agenda de diversidade, eles têm uma meta que é interessante, porque a maioria das empresas que a gente vê tem metas de diversidade em cargos de liderança ou metas de diversidade no total de funcionários. Aqui, a Vibra fez diferente. Ela tem uma meta de pelo menos 30% dos seus candidatos serem compostos por mulheres. Então, ela também acaba colocando mais mulheres no seu processo seletivo. E voltando um pouco para o tema de transição energética que a gente falou, a Vibra está buscando várias parcerias com outras empresas para focar em etanol. Então, por exemplo, tem uma JV criada com a Copessuca para comercialização de etanol. Tem também um acordo com a Zeg Biogás para oferecer a produtores de açúcar e óleo uma solução integrada para a produção de biometano. Então, o que a Vibra está fazendo? Ela colocou um norte muito claro para ela e ela está buscando parcerias para que consiga atingir o seu objetivo principal. Rafa, agora a Vibra, acho que tem, além de tudo o que você comentou, tem algumas coisas que, pelo menos, chamam a nossa atenção, que é a questão de governança. E, sem dúvida alguma, tem uma cadeia de fornecedores ali super... além de extensa, parece um pouco complexa. Tem alguma coisa nesses dois pontos que você queira frisar? Quero sim. Vamos lá. Então, com relação à governança, acho que a Vibra tem uma coisa que é impressionante, assim, 8 de 9 membros do Conselho de Administração são independentes, então, a gente está falando aí de 85% do Conselho de Administração com membros independentes, que é uma prática muito boa em termos de governança corporativa. Já se fala como um bom benchmark ter 30%, então, poxa, 80 está muito além do que é um benchmark. E o segundo, com relação a fornecedores, é bem comum as empresas fazerem uma análise de risco socioambiental dos fornecedores. A Vibra faz mais. Ela faz o engajamento, vê ali um plano de ação, melhorias, poxa, estabelece um prazo. Se o fornecedor não se regularizar, ele é descadastrado. Então, tem um período ali de cura para o fornecedor melhorar e caso não aconteça, ele é descadastrado. E aí, só para terminar, eles também ajudam muito na parte de distribuição de combustíveis, né? Então, tem rota de caminhão, estrada. E o que eles fazem que é super interessante? Eles têm programas grandes voltados para eficiência. Então, eles querem... Estão sempre pensando em diminuir as distâncias percorridas, serem mais eficientes. Eles têm um centro de controle e eficiência em logística. Eles fazem o monitoramento. Eles também têm dispositivos para os motoristas, né? Caso eles identifiquem algum sensor de fadiga, algum sensor de uso de celular, eles também avisam. Então, eles estão bem preocupados com essa parte da cadeia. E aí, a gente percebe, poxa, que tem excelentes práticas no mercado. Boa, legal. Acho que, de maneira geral, é isso que a gente queria trazer para a Vibra, Bruno. A Vibra, até para complementar, pessoal. Como eu estava falando, eu falei um pouco antes, a Vibra, ela entrou na carteira, na Tempsin, que são as ações ali com mais liquidez. Historicamente, ela é uma empresa que a gente chama de pure play, né? De distribuição de combustível. Evoluiu ao longo do tempo, no sentido mais estratégico e ampliar a sua presença em renováveis. Teve a questão da Comerq, no ano passado, né, Rafa? Se não estou enganado. O que aí também traz uma outra configuração para a companhia. Hoje, para a gente aqui, é um dos ativos, de fato, mais descontados, olhando o universo de distribuição de combustíveis, barra, renováveis. E até, recentemente, até saiu o próprio resultado da Ultrapar ali, como referência para o segmento de distribuição de combustível. A gente entende que a Vibra também deve trazer números bem fortes, bem saudáveis para o setor. E, de fato, está negociando alguma coisa próxima ali a dez vezes preço-lucro, dez vezes e meio preço-lucro, que, de novo, para uma empresa desse porte, com essas avenidas de crescimento, para a gente faz bastante sentido. E tem mais um nome, Rafa. Aquele é um nome até... A gente estava conversando aqui antes de gravar, de bater esse papo. até um nome, assim, que, diria, no mínimo, não diferente, né? Mas chama a atenção, né? Que é a LocalWeb, que é a empresa de tecnologia, né? O que traz a LocalWeb para a carteira de SDIRA? São dois fatores principais, Bruno. Por ela ser uma empresa de tecnologia, ela precisa muito de inovação. Então, para ela conseguir ter novas ideias, ela precisa ter um corpo diverso de funcionários. Então, ela tem várias iniciativas voltadas para a diversidade. Como, por exemplo, no programa de trainee, ele já tem os indicadores dos trainees, né? De 2021. 50% foram mulheres, 30% LGBTQIA+, e 30% pretos ou pardos. Eles também têm um comitê de diversidade. A maioria dos comitês de diversidade que a gente vê no mercado estão focados em LGBTQIA+, mulheres, pessoas com deficiência e raça. Aqui, eles mudaram um pouquinho. Eles continuam com mulheres, LGBTQIA+, pessoas com deficiência, mas eles incluíram dois novos escopos, cultura e gerações. Então, eles também estão olhando para gerações mais antigas que a gente vê essas discussões no mundo de diversidade. Em 2019, eles fizeram o primeiro censo para entender como que estavam os seus funcionários, em quais grupos que eles estavam distribuídos. E essa é uma boa prática quando a gente está olhando para a diversidade. E eles têm muitos programas que estão focando no bem-estar do colaborador. Então, esse é um tema que, para eles, é material, é relevante. Esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. O segundo, as empresas, atualmente, elas têm um jeito diferente de elas falarem sobre ESD. O framework que existe, que é um framework que foi criado pelas Nações Unidas em 2015, é o dos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esse framework foi criado em 2015 pela Assembleia Geral da ONU com o to-do list que as empresas, os estados e as pessoas físicas, os cidadãos, tinham que fazer, têm que fazer até 2030. Então, é um jeito também que as empresas e as companhias identificaram para elas conseguirem se comunicar com os investidores. Porque os investidores perguntam muito, poxa, como é que estão as suas metas ou a sua estratégia com relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a Vibra, desculpa, a LocalWeb fez um mapeamento de quais que eram os seus temas mais relevantes, os seus ODSs mais relevantes, e identificou cinco, que seriam educação de qualidade, igualdade de gênero, trabalho decente, crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, e consumo e produções responsáveis. Então, a gente está mostrando aqui que a LocalWeb tem o ESD dentro da estratégia, e tem um tema que é supermaterial, que é a diversidade por causa da inovação, e ela também está atacando isso com uma série de programas. Boa. LocalWeb, que inclusive também está em outra carteira, não está na carteira de small cap aqui do banco. Uma empresa de tecnologia, como a Rafa bem colocou. Bom, o setor de tecnologia como um todo sofreu razoavelmente pela discussão de aumento de juros lá fora, nos Estados Unidos. LocalWeb não foi diferente. A gente entende que esse valuation atual, esse nível de preço, seja a métrica, principalmente a métrica de valor da firma por receita, é atraente. A empresa realizou algumas aquisições no passado recente, e a gente entende que daqui para frente, essas aquisições, o valor gerado por essas aquisições, vai de fato ficar cada vez mais nítido, vai transparecer de forma mais relevante no balanço, o demonstrativo do resultado. Isso deve levar a uma reprecificação do ativo, uma expansão de múltiplo. É por isso, enfim, que além de estar na própria carteira ESD, também está lá na carteira de small cap. Pessoal, então, lembrando, gostou do vídeo? Curte, quer compartilhar? Manda para quem você acha que possa se interessar pelo assunto. Pô, não está inscrito? Se inscreve aqui no canal. Além da carteira ESD, temos as outras. A gente mencionou aqui a Tempsim, small cap, tem dividendo, BDR, Aexas, e, obviamente, também a carteira que a Rafa toca junto com todo o time de estratégia do Cadu. E, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aqui, pela audiência. Até o próximo mês, até o próximo vídeo. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho